Como? Porque está tudo só... Ok, pode perguntar. Pode falar. Que casa é essa? Bom, esta foi chamada Eco Casa. É uma casa com 90% dela construída com terra. Com a nossa terra. Terra aqui mesmo, deste nosso espaço. Ela tem várias qualidades. Ao mesmo tempo que é simples e potente, ela tem características ecológicas, porque é preservacionista, feita de terra. Ela é uma família simples de 4 ou 5 integrantes, pode autoconstruir uma casinha destas em um lapso de 2, 3, no máximo 4 meses. E com ela também não apenas construir a casa, sino também construir a sua própria vida, a sua própria dignidade. Para construções populares, sino também para fazer escolas, creches, centros de saúde. Enfim, todo tipo de construção que possa participar da recuperação do país. Agora, cabe mencionar que nesta arquitetura que a gente desenvolveu, a gente conseguiu, vamos dizer, retornos muito importantes. Por exemplo, a casa tem uma qualidade térmica muito interessante. E costelas que dão uma característica, um estilo e uma imagem de solidez. Ou seja, arquitetura, ao mesmo tempo que pode cumprir uma função, também, por que não, pode se volver uma beleza, uma resposta à necessidade. Nunca pensei no assunto. É, eu também nunca tinha pensado. Aprendi o aprendizado da vida. A gente, quando começa a conhecer a maravilha que é isto... Esta casa feita de terra, é muito gostosa de se viver dentro dela. Ela, aunque a gente não perceba, levanta a nossa sensibilidade. A terra, além do seu magnetismo, além da sua fertilidade, tem outros poderes que a gente mesmo ainda está intentando, dia a dia, redescobrir. Então... E por que é mágico? Por que você entende mágico? Ele monta, você pode apontar, os ovos depois montam. Certo, ele monta, tá bom. Tá? Então... Não tem problema, mas... O que eu falei, eu já vou falar... Não, pode falar direto. É, a gente... A água de juva aproveita para a nossa horta. Mas temos uma vizinha nossa que nos cede água de nascente, com a qual a gente se alimenta, com a qual a gente bebe. Ou seja, nosso cotidiano, nossa alimentação para o nosso corpo. Restaurantes amigos que trabalham com alimentação ecológica, com alimentação natural, né? Então, aqui a gente, obviamente, não usa nenhum tipo de adubo químico, nem agrotóxico. Então, tudo nasce espontaneamente. Depois vou querer registrar com vocês, como de uma semente de cenoura, a gente também consegue mil sementes. Então, a gente que faz.